Finalmente a capa dos heróis chegaram, finalmente chegou as bases dos heróis, finalmente chegou o evento dos heróis do Rekin Então, vamos passar o olho aqui, porque esse meu dia aqui de chuva, foi muito bom, então, bora lá, bora lá Ok, todo mundo, avante Vamos começar com a base, eu tava no celular, tá bom? Me desculpa, a qualidade tá péssima, mas pelo menos eu tô aqui trazendo vídeo pra vocês A base, tá tipo normal, é tipo um casulo pra você se encontrar com os membros da sua equipe Uma coisa que eu não entendi primeira, você não consegue entrar no casulo dos outros, isso mesmo Mas você consegue entrar no seu casulo, nossa E tipo, os outros que não tão na sua liga, não pode entrar lá, só os da sua equipe E Rekin, corrigi esse bug também, que todo mundo consegue se empurrar pra ficar pra fora do mapa E aqui vamos dar uma olhada, né? A base é literalmente só isso mesmo, o símbolo do Rekin e todos os casulos pra todo mundo poder se encontrar E que uma coisa que eu esqueci de falar, esse é o nome do mapa e você quando entrar lá, você ganha uma cervejinha E também tem os lares, esse aí não é oficial, eu acho, mas tipo, eu amei Porque é mais um ponto de encontro E olha quem eu encontrei, a Vibany Go lá De boa, tá ligado? Com um monte de gente Você pode também entrar aí nos clubes, como vocês tão vendo aí na tela Cara, tipo, é insano, tá ligado? É literalmente você se encontrar Mas nos outros lares você não consegue entrar Porque eles caneiam a sua ID Só de lore, né? E aí, você consegue entrar Como aí tá aparecendo a tela Defender Slayer Aí tem o Mastermind Slayer Enfim Aí fica aí com o resto do vídeo Eu encontro na Vibany Go Partial 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 It's about to say It's about to say Oh, it's about to talk about We stay hungry, we devour We devour I love you I love you But if you're not Eu perguntei o meu controle Você perdeu o meu controle Você perdeu o meu controle Eu entendi Por que você perdeu o controle? Eu acessava você Oh meu Deus, é normal Atenção herói, você foi escolhido Então foi isso, você é boas Esse foi o vídeo e tchau